Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Estão apaixonados? Apaixonados? Que eu sei Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu sou Pequena demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Doutor é menino É, eu sei É menino Puxa vida é menino, menino Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Papai bobão É Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Um dia um passarinho Me contou como é que a gente nasce Nossa, eu quase não acreditei Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você É que a gente crescia Dentro da barriga da mamãe Enquanto a semente floresce Papai cuidadoso acompanha O fruto que amadurece Ele não é perfeito? O ciclo perfeito da vida Muita paciência Para quem espera Calma e consciência Para quem receberá Joias raras O que acha dessa ideia? O coelho da Páscoa Filho, filho Um dia um passarinho Me contou como é que a gente nasce Nossa, eu quase não acreditei É a nossa família Sua cantoria Ele dizia que a gente crescia Dentro da barriga da mamãe Enquanto a semente floresce Papai cuidadoso acompanha Coisa mais linda Do que amadurece No ciclo perfeito da vida Muita paciência Para quem espera Calma e consciência Para quem Eu sou mamãe Joias raras Joias raras De intenso brilho Filho 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 Oh Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar Eu que posso dizer São meninos Fazendo a minha vida uma aventura É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Ele tem estilo Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera Ele é tão grande, bonitão e grande Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Vocês parecem bem unidos É, nós somos Tem brinquedo esclareado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Vem pro Antônio nessa data Esse é o cara Radical Não tem igual Olha só Nosso garotinho tá crescendo Tem um brinquedo de gente Correndo na samba Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser melhor de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu mioli E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Eu te amo Eu te amo mamãe Tem um brinquedo de gente correndo na sala Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser melhor de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher Pelo menos você continua bonitão Quem nunca sonhou ter isso na vida Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir